Refúgio Diário Marcos Capítulo 9 de Marcos Transfiguração e Ensinos de Jesus Introdução O capítulo 9 de Marcos apresenta eventos importantes na vida e no ministério de Jesus, incluindo sua transfiguração no monte, ensinamentos sobre fé, humildade e escândalos, bem como seu poder sobre demônios e a importância do compromisso com ele. A Transfiguração de Jesus Jesus leva Pedro, Tiago e João a um monte, onde ele é transfigurado diante deles, e Moisés e Elias aparecem, conversando com ele. Uma nuvem desce sobre eles, e uma voz do céu declara Jesus como o Filho amado de Deus. Isso confirma sua identidade divina aos discípulos. A cura do menino possesso Os discípulos tentam expulsar um demônio de um menino, mas falham. Jesus repreende a falta de fé deles, em seguida, cura o menino. Ele ensina sobre a importância da fé e da oração, destacando o poder que vem da confiança em Deus. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Jesus novamente prediz sua morte e ressurreição aos discípulos, mas eles não entendem e têm medo de perguntar. Isso destaca sua falta de compreensão sobre o propósito e a missão de Jesus na Terra. A lição sobre a grandeza Jesus ensina sobre a verdadeira grandeza no reino de Deus, destacando a importância da humildade e do serviço aos outros. Ele usa uma criança como exemplo, enfatizando a necessidade de receber o reino de Deus como uma criança recebe. A advertência contra o escândalo Jesus adverte contra o escândalo e a tentação de levar outros ao pecado. Ele instrui a cortar qualquer coisa que os leve a pecar e enfatiza a importância da paz e da reconciliação entre os discípulos. Conclusão O capítulo 9 de Marcos destaca a transfiguração de Jesus como uma confirmação de sua divindade, ensinamentos sobre fé, humildade e serviço, bem como a importância de evitar o escândalo e viver em paz e reconciliação. Ele nos desafia a reconhecer a verdadeira identidade de Jesus, a ter fé nele e a seguir seu exemplo de serviço e humildade.